A gente vai fazer aqui o nosso quiz de revisão, já tava aqui batendo um papo com os meninos falando a respeito das atividades e agora a gente vai fazer o quiz de revisão, então preparem-se para a nossa primeira pergunta, tá bom? Prontos ou não? É pra anotar o que você respondeu, tia? Anotar o que? É pra anotar o que a pessoa respondeu Do que você tá falando? É o que, Luiz? É o que, mano? É pra tipo, é verdadeiro ou fácil, aí eu vou anotando lá as minhas respostas, quando preciso Precisa, anote e me mande, tá bom? Anote e me envia E preste atenção que aqui a qualquer momento pode aparecer a nossa segunda palavra secreta, tá bom? Ah, eu não anotei não É Apareceu no quiz de geografia e pode aparecer a qualquer momento aqui no quiz de artes, tá certo? A gente vai falar sobre o barroco no Brasil e as páginas pra você fazer a sua pesquisa É da 16 até a página 30, tá certo? A partir da página 16 até a página 30, vocês podem fazer a pesquisa aí pra responder as questões Questão número 1 O barroco foi, ao mesmo tempo, um período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália Entre os séculos 14 e 17 e atingiu seu ápice no século 16 Como sabemos, barroco significa literalmente nascer novamente Foi dividido em três períodos É falso, é falso, é falso, é falso, é falso, é falso, é falso Tem uma coisa errada nessa informação aí, tia, tem uma coisa errada aí Tem? Tem? Eu acho que esse negócio... Eu não sei dizer o que é Mas peraí, tem certeza, gente? Lê direitinho, gente Eu posso explicar o porquê tá errado? Pode Essa informação está errada porque barroco significa agonia ou não um sentimento bom Então você tá me dizendo que não significa nascer novamente É, não significa nascer novamente Alguém discorda? Alguém acha que é verdadeiro? Não, eu não discordo, eu acho que... Tá, mas peraí, peraí, peraí Jefferson disse a verdade Então vocês concordam com o Jefferson, é falso Peraí, peraí, peraí Aham Bora fazer assim, tia, bora fazer assim Tá errado, tá errado mesmo, é falso Pode fazer assim, quem errar vai ter um cipete e cancelado É falso Não, faz assim ó, quem errar, quem errar vai ter que abrir a câmera e fazer uma dancinha Não, não, não Não, não Não, não E aí vai pro YouTube Não, eu tô brincando, tô brincando Não, só pra descontrair, eu tô brincando Eu não sei gostar muito bem Então me diga, é verdadeiro ou falso? Eu gosto das dancinhas Eu não sei Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso Tá, então vamos ver a resposta Falso Três Dois Um É falso, gente Por quê? Porque o renascimento O renascimento é que significa nascer de novo O período trecento, quatrocento e cinquecento é do renascimento, certo? Então eu misturei aqui as informações pra pegar vocês e não peguei Né? Então tá aqui ó, o barroco ele é um movimento que veio depois do renascimento Enquanto que o renascimento Foi esse negócio que eu descobri ele, trecento, quatrocento e cinquecento Só que eu não sabia o que era Isso Diz aí que eu não lembrava mais direito Enquanto que o barroco ele teve a sua evolução máxima, seu ápice máximo no século dezesseis E teve seu fim no século dezessete Aqui já no século dezoito A gente já tem o início do barroco, né? E ele é totalmente diferenciado Por quê? Porque ele vem pra mostrar algo que realmente era o tal do grotesco Aquilo que causava um sentimento de dor dentro das pessoas Agonia E a gente tem aqui o mestre Ataíde Que ele é considerado aí um dos expoentes do barroco mineiro aqui no Brasil E ele criou aí vários afrescos, né? Aí no interior das capelas mineiras, certo? É, cês tão ligado, cês tão ligeiro Eu penso que cês tão aí jogando, cês tão aí ligado na aula, né? Cês tão ligado na aula, né? Cês tão ligado na aula, cês tão ligado na aula, cês tão ligado na aula Não é exatamente. Vocês estão jogando na Vila Aleijadinha. Se não é exatamente... Segunda questão. Olha esse cara aí. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto. Há controvérsia sobre a sua data de nascimento, mas a maioria dos pesquisadores dizem que ele nasceu em 29 de agosto de 1730. Ele foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra sabão, em talhes, em madeira, altares e igrejas. E eu não sei por que vocês vaziaram-se, mas é até igrejas, tá bom? Verdadeiro ou falso? Não, não. Eu vou perguntar para ele ser engolada. Engolante que é verdadeiro. Eu acho que ele é um plano verdadeiro. É falso. É verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Alguém discorda? É verdadeiro. 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 Falsa. É verdadeiro. Aqui a gente está na metadinha, então, né? Tem um grupo que está dizendo verdadeiro e tem um grupo que está dizendo que é falso. É verdadeiro. É verdadeiro. É falso. O que está batendo na xícara na coleta? O que está batendo na xícara? Vamos ver, então, aqui a nossa resposta, né? Verdadeiro ou falso? O que está batendo na xícara? Vou apertar. Na página 18, você vê, ó. Elas são feitas... Presta atenção, pessoal. Elas são entalhadas em pedra sabão, né? Elas são... As 12 esculturas são chamadas de os 12 profetas. Elas estão aqui no santuário do bom Jesus de Matosinhos. Tá certo? Foi feito pelo aleijadinho. Tá bom? Ele é chamado de aleijadinho porque em 1777 ele foi diagnosticado aí com uma doença que fez com que ele perdesse aí os movimentos da perna. Por isso que ele é chamado de aleijadinho. Mas ele é muito conhecido, realmente, em Minas Gerais como um dos principais artistas do barroco brasileiro. Certo? Vamos para a próxima. Assim que a gente terminar a aula, vocês estão livres, tá bom? Faltam só mais duas questões, mas vocês fiquem atentos. Pode ser que a palavra-chave já tenha passado e você nem se tocou. Oi, eu acho melhor você ficar ligado, né? Questão 3. Música barroca é toda música ocidental correlacionada com a época cultural homônima na Europa que vai desde o surgimento da ópera por Cláudio Monteverde no século XVII até a morte de João Sebastião Bach em 1750. Verdadeiro ou falso? Aí você me lasca. Aí você me lasca. O que? Oi, eu acho que é falso. Eu acho que é falso. Falso? Eu acho, não estou acertei. É falso. Eu acho que é falso. Esse cara não tem caso de japonês. É falso. Não, não estou falando que esse cara é brasileiro, não. Esse cara aí é o Bach, é o João Sebastião Bach. Eu estou falando de música barroca. Mano, na hora que Luiz Henrique falou japonês, subiu o medo, com medo de aparecer as meninas de cartocinha, dizendo, sou xenofóbico, não sei. Olha, deixa a minha foto para ver se eu estou ouvindo isso bem. Meu Deus. Mano, se você falar que japonês é asiático, você é chamada xenofóbico. Eu fiquei tipo, é o quê, doido? Mano, japonês é o quê, mano? Africano? Adriano. Não, não, japonês é o quê. Mas cadê o controle? Espera, mas o japonês é o quê? Ah, meu Deus. Tá bom, vai. Japones é o quê? Vamos para a solução, então. Questão 3. A resposta, verdadeiro ou falso? 3, 2, 1. Verdadeiro, gente. Aqui, no Brasil, a gente tem a referência da música barroca, que ela durou cerca de 150 anos. Certo? E a música barroca, ela ganhou força por causa dos seus diversos instrumentos. E os compositores, eles davam mais atenção aí aos instrumentos que mudavam, né? Exploravam bastante timbres e diversas tonalidades, né? Então, aqui, na questão do barroco brasileiro, a gente percebe que a música que ela era, vamos dizer assim, vinda de fora, né? A música que ela era internacional, ela tinha uma grande abertura aqui, né? Principalmente as músicas aí que eram utilizadas nos concertos de ópera e as músicas de Johann Sebastian Bach. A gente tem que conhecer a sociedade da época, né? Então, como os instrumentos, eles geralmente eram o cravo, eles eram a questão do violino. Então, isso teve uma grande repercussão aqui. E isso foi utilizado nas orquestras e no coro, né? Pra compor aí o instrumental, né? Das músicas barrocas. Certo? Ah! Eu tenho certeza que só porque eu tô bebendo água, eu perdi a palavra. Pois é. Só porque você tô bebendo água, perdeu a palavra, tá vendo? Eu acho que eu perdi a palavra, por me concentrar 10 segundos, né? Eu perdi a palavra. A gente vai falar de ópera agora, certo? Aê! Aê! E a última questão, tá bom? Beleza. A questão 4, nossa última questão, tá certo? Nós vamos falar sobre ópera, tá bom? Então, a gente tá falando aqui que a encenação da ópera, ela não requer muitos investimentos. Uma vez que se trata diretamente de uma performance ao ar livre. Os figurinos demonstram a intensidade do enredo. As máscaras denotam a importância dos protestos políticos. E os cenários improvisados, característicos deste movimento, convencem aos espectadores que, sem sombra de dúvidas, a trajetória do ser humano tem a ver com a sua vida cotidianamente política. Verdadeiro ou falso? Falso ou falso? Por que é falso? Eu falso falso. Eu não sei, eu acho que é falso. É falso? É, eu acho que é falso. É isso. A ópera só precisa de violínia, algumas coisas lá, eu acho que é falso. É? Bom, a maioria de vocês diz que é falso, né? Onde é que vai precisar de violínia? Imagina só a ópera. Onde? Então, vamos dizer que é a resposta. 3, 2, 1, é falso, gente. Por quê? Já viu ópera ao ar livre, gente? Ópera ao ar livre, né? Não dá, né? Isso aqui que vocês estão vendo é uma justificativa daquele teatro que a gente chama de comédia del arte, certo? Aqui eu estou dizendo da comédia del arte, mas na verdade a ópera exige um grande investimento em cenários e figurinos, certo? Por quê? Porque a gente precisa de um local, uma infraestrutura com luzes e decorações e principalmente com uma boa acústica para que a gente possa ter aí uma boa apreciação das peças de ópera. Então, a gente viu aí na aula passada que a ópera, ela não é só uma apresentação teatral, mas ela também exige uma performance literária, né? De música, de apresentação de cântico e também de um roteiro que tem que ser cantado. Então, tudo isso tem que ser analisado, colocado tudo junto e para que isso seja bem assim abrilhantado, os cenários, o figurino e toda a estrutura tem que fazer parte de uma única peça, certo? Tomara que vocês tenham visto aí então as questões bem direitinho, anotado tudo, tirado suas dúvidas, tá bom? E aí a gente vai encerrar por aqui então, tá bom?